Meus queridos, hoje vocês serão os meus professores. É, porque hoje eu vou ser bem examinado. É verdade. Porque vocês sabem, quanto mais eu reajo os vídeos do Brasil, eu adquiro um conhecimento. Eu amo a profundo muito mais da cultura e o conhecimento bem vasto sobre o Brasil. E hoje chegou o dia que faremos um teste, né? E vocês vão me dar uma nota no final do vídeo. Qual é a nota que merece o Bento? Porque nem sei quantas perguntas aqui tem. Então nós vamos responder as perguntas sobre o Brasil. E destas vamos aprender muito mais sobre as coisas do Brasil. Isso é mais de longas. Hoje vou testar seus conhecimentos sobre o Brasil. Nossa, vou contar que eu estou emocionado, né? Trinta perguntas. Ou, trinta perguntas, família. Vocês devem dar uma... Eu sei que aí no Brasil a nota nos testes é de zero até dez. Aqui é de zero até vinte. Então vamos dar de acordo com as formas do Brasil, né? Que é zero até dez. Então vamos dando a nota. Boas-vindas ao Quiz Perguntas Valendo. Ok. Estou ansioso. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva e ative as notificações para não perder desafios como esse. O vídeo original está na descrição do vídeo, família. Quantos você acertou? Vamos lá. Qual é a capital do Brasil? Capital do Brasil? Essa é fácil, né? Começou fácil. É claro que é... Brasília! Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília ou Salvador? Brasília, ué. Brasília. Essa eu comecei bem, eu sei. Brasília. É cheio. Vamos. Espero que tenha perguntas já sim. Qual é o maior rio? Ah, Amazonas. Amazonas, São Francisco, Paraná ou Tocantins? Amazonas. Amazonas. Se não me engano, é o maior rio da América Latina. Amazonas. É a segunda pergunta. Qual é o principal idioma falado? Ah, para cima de mim. Para cima de mim. Português. Espanhol, inglês, português ou francês? Esqueçou de colocar português brasileiro. Tem que ser português brasileiro. Acertei. Vamos conferindo aí, né? Qual é a moeda oficial? Moeda oficial real. Real ou peso? Sem tremer. Sem tremer. Real. É o real. Sem tremer, hein? Qual é a maior cidade? Ih, aqui já está começando. Está começando a ficar fora. Mas eu sei que é São Paulo. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília ou Salvador? É São Paulo. Salvador foi a primeira capital, né? É São Paulo. São Paulo. É. Acertei. Vamos conferindo aí, né? Qual é a maior região metropolitana? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo ou Recife? Aqui. Aqui já está começando. Mas vou chutar para São Paulo mesmo. É. Vou chutar para São Paulo. É São Paulo. São Paulo. Qual é a principal atividade econômica? Ih, começou. Começou. Agricultura, indústria, serviços, comércio. Comércio, eu sei que não pega muito no Brasil, mas tem um... Tem vasta, enorme... É enorme, né? Há muita demanda de comércio no Brasil, mas duvido que seja comércio. Agricultura, sim. Agricultura no Brasil, nossa, demanda bem. Agricultura. São vários exportadores, né? De muita coisa no Brasil. Indústria, sim, porque tem várias indústrias, mas nem lá muito. Serviços. Serviços, eu acho que... Agricultura e serviços. Indústria também, mas não tão forte. Mas entre agricultura e serviços. Eu vou chutar para agricultura. Agricultura. Serviços, não entendo por serviços. Talvez seria tudo. Generalizando. Agricultura, indústria e comércio. Não sei se estou enganado. Seriam serviços. Mas vou chutar para agricultura. Agricultura, indústria, serviços ou comércio. Sim. Comecei a errar, né? Nossa, mano. Eu chutei para agricultura. Vamos, família. Qual é o principal estado produtor de café? Principal estado produtor de café? Minas Gerais. Minas Gerais. São Paulo, Minas Gerais. Espírito Santo ou Bahia? Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Eu estou reagindo ao Brasil. Eu sei muito bem disso. Qual é o principal estado produtor de petróleo? Bahia. Eu lembrei de uma coisa. Aqui, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Tinha que colocar uma pergunta para pegar aí na isca. Tinha que colocar petrolina. Que eu sei que é mais fácil pegar. Cara, você acha que não tem tanto conhecimento assim como eu, né? Mas Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. É. São Paulo. São Paulo não é. Rio de Janeiro também duvido. Eu vou pela Bahia. Espírito Santo. Nunca reagir muito mais do Espírito Santo, né? Não conheço muito do Espírito Santo, mas Bahia já vi. Mas hoje está para a Bahia. Espírito Santo, Rio de Janeiro ou São Paulo? Hoje está para a Bahia. É o Rio de Janeiro. Ai, ai, ai. Qual é o principal estado produtor de soja? Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul ou Goiás? Mato Grosso. Paraná. Nunca reagiu muito de Paraná. Mato Grosso já um pouco. Goiás. Nem tanto. Entre Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Para mim, vou para Mato Grosso. É. 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 Você esquecer que o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo. É. Mato Grosso. Do produtor de cana-de-açúcar. São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco ou Goiás. E eu vou para São Paulo, não. Goiás, não. Pernambuco. Minas Gerais. É São Paulo. E não, estou a errar bastante. Já errei algumas. Nossa. São Paulo, o maior produtor de açúcar. Estou aprendendo muito, família. Por favor, já vai deixando o like aí. Está intenso aqui. Com maior área territorial. Amazonas para Mato Grosso ou Roraima. Qual é o maior, qual é o estado com maior área territorial? Amazonas. É. Aí eu não sei, não sei muito. Ah, foi, 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 foi. Qual é a região mais montanhosa? Eita. Qual é a região mais montanhosa? Será dos órgãos? Será do mar? Será de mantequeira? Será de canastro? Eu vou chutar para, aqui eu não sei, família. Me ajude aí. Mas eu acho, será dos órgãos? Montanhas, mar. Brasil está cheio de praias, mar, perto de montanhas, como Rio de Janeiro. Vou pela será do mar, né? Serra do mar. Serra da Mantequeira. Serra do mar. É a serra do mar. Foi, 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 foi. Eu juntei, família. Eu juntei, não tinha nem certeza disso. Qual é a região com maior extensão de savana? Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga. Maior extensão de savana? Tem Caatinga. Que treinam ateus soldados, né? Tem mata que já somou um pouco para a savana. Cerrado, que eu não sei. Ai, ai, ai. Tan, 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 tan. Nossa, mas estou ficando concentrado. Mas vou pela... Mata Atlântica. É o Cerrado. É o Cerrado. Ah, Cerrado. Que eu não sei, não. Nossa, estão começando... Tem perguntas mais difíceis. Ai, nossa. Qual é o estado com maior índice de desenvolvimento humano, IDH? Essa eu sei. Eu reagi aos vídeos atrás de... Capitais com custo de vida, melhor custo de vida e tudo mais. É o Distrito Federal. Maior IDH. Distrito Federal. Brasília. Brasília. Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Ou Distrito Federal. É o Distrito Federal. Foi. Distrito Federal. Foi. De seguida, talvez, seria a Santa Catarina, né? Federal. É. Foi. Não, só está um buraco. Qual é o principal estado produtor de minério de ferro? Pará, Minas Gerais, Goiás ou Bahia? Eita. Aqui está complicado, né? Está complicado. Está complicado, família. Mas... Vou para... Ai, ai, ai. Minas Gerais. É Minas Gerais. Foi. Foi. Eu estou bem. Não estou tão puro assim, né? Não estou tão puro assim, porque estou aprendendo que tem regiões do Brasil que produzem bastante. Então... Mais plana. Planalto Central, Lagoa dos Patos, Pampa Gaúcho ou Pantanal. E aqui eu não sei. Pantanal, Pampa Gaúcho. Pampa Gaúcho que eu não sei e vou descartar. Lagoa dos Patos também que não sei e vou descartar. Pantanal, Pantanal, Planalto Central. Planalto, Planalto Central. Eu vou para Planalto que está mais para a plana. Sei lá. É o Planalto Central. Olha, olha, como o Bento faz as magias. Eu estou usando as planas. Está plana. Planalto Central. Qual é a região com mais plana? Eu fui para Planalto Central. Então puxei mais para o Planalto, né? Gostei dessa. Estou acertando, hein? Estou acertando. Qual é a região com maior extensão de dunas? Lençóis... Extensão de dunas. Extensão de dunas. Dunas de Jerucuacuara. Nunca vi. Dunas de Genipabu. Sei que existe. Nunca vi. Dunas de Natal. Não, também. A única coisa que eu já regi é o próprio Natal, né? RN. Eu vou para o Lençóis Maranhenses, que eu sei que também tem dunas. Lençóis Maranhenses é onde tem aquela junção de água, né? Água com uma cor mais limpa. Acho que é junção de água doce e água salgada. Acho que é mais ou menos assim, né? Bem bonito. Que tem também umas dunas bem bonitas. Vou para o Lençóis Maranhenses. Os Maranhenses, dunas de Natal, dunas de Genipabu ou dunas de Jerucuacuara. São os Maranhenses. Foi, 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 foi. Qual é o principal estado produtório? Qual é o principal estado produtório de Alicordão? Feirou, mano. Não sei disso não, mano. Eu nunca reagi em Piauí. Eu nunca reagi em Goiás. Bahia já e Mato Grosso já. Entre essas, eu só vou chutar entre essas que eu sei que produzem alguma coisa, né? Eu vou pela Bahia. Bahia, Mato Grosso, Goiás ou Piauí? Eu já chutei Bahia três vezes e me errei aqui nesse... É o Mato Grosso. Mato Grosso, mano. Não, é a quarta vez que eu errei com Bahia. Qual é o estado mais populoso? São Paulo. São Paulo, Minas Gerais, Bahia ou Rio de Janeiro? São Paulo. Eu acho que é São Paulo porque sendo o maior estado, talvez pode ser o maior estado, o estado mais populoso nesse caso. Vou para o São Paulo. Sem sombra de dúvida. Vou para o São Paulo. São Paulo. É São Paulo. É isso aí. É isso aí. Brasileiro aqui. Qual é o principal estado produtor de minério de Nior? Eu não vou mais colocar Bahia porque Bahia não está a dar sorte aqui. Eu prefiro aqui colocar agora, vou dar um láser para talvez Pará ou Minas Gerais. Vou para Pará. É Goiás. Goiás. Qual é a região com maior extensão de floresta tropical? Amazônia, Amazônia, Mato Atlântico, Caatinga ou... Amazônia. Vocês esqueceram que o Amazônia é a maior floresta então? Amazônia. Terrado. Amazônia. 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 É. Eu sou o próprio brasileiro. Qual é a região costeira mais extensa? Litoral Sul, Litoral Norte, Litoral Leste ou Litoral Oeste? Eu acho que é... Eu acho que é... Eu acho que é Litoral Norte. Para mim. Bandeira de Bras... O mapa do Brasil está assim, olha. Parece também o mapa de África. Lá na parte do Norte tem mais extensa. Então vou lá mesmo. Norte. É o Litoral Norte. Acertei. Mano, eu acho que está bom, né? A Bandeira de Brasília está assim, Sul está fechado. Então, está mais para o Norte, está mais aberto. Então é lá mesmo. É lá mesmo. Acertei. Qual é o estado com a maior densidade demográfica? Epa, ferou. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal ou Rio de Santo? É São Paulo. Sim. Quem foi o líder indígena que lutou contra a colonização e a coloniza no Brasil? Tiradentes, ajuricaba. Ai, aí quer me pegar, ó. De chinelo, mano. Tiradente. Tiradente, ajuricaba. Zumbi dos Palmares, José Bonifácio. É a primeira vez de ouvir esse nome de José Bonifácio, né? Mas eu vou por... Zumbi dos Palmares, que eu sei que não é. Já vi esse nome, né? Tiradentes também, não? Ajuricaba. Zumbi dos Palmares ou José Bonifácio? Tiradentes. Ajuricaba. Foi o Ajuricaba. Olha para mim, olha para mim. Olha para esse rostinho aqui. Quem foi o primeiro imperador? Ah, mano, para cima de mim, mano. Dom Pedro I. Dom Pedro I. Isso eu sei, mano. Dom Pedro II, Dom João VI, Dom Pedro I. Dom Luiz I. Dom Pedro I. É isso aí, ó. É. Mas o primeiro imperador do Brasil, mano. Dom Pedro I. Isso eu sei. Vamos. Em que ano ocorreu a independência? 1.822. É isso aí. 1.822. Independência do Brasil, mano. 1.975. Independência do Moçambique. 1.828. 1.825 ou 1.846? 1.822. Foi em 1.822. É. Eu lembro da história do Brasil quando eu reagi isso. Quem foi o líder da revolta dos Malês em 1.835? Isso aí eu não sei, não. Zumbi dos Palmares, Tiradentes, Domingos Jorge Velho. Isso aí eu não sei. Líder. Vou para o Zumbi dos Palmares. Esse nome aí parece um nome muito assim, assim. Tiradentes lá passou também. Vou tentar pegar os nomes que na outra pergunta não passou, né? Domingos José Velho, Jorge Velho, Luísa. Ah, duvido que seja mulher. Quem foi o líder da revolta dos Malês? Eu vou para Domingos Jorge. Ou Luísa Mãe. Foi Luísa Mãe. Ih, foi uma mulher, mano. Eu me lasquei aqui. Qual foi a primeira capital? Ah, Salvador. São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro ou Brasil? Salvador, Bahia aí. Salvador, Bahia aí. Foi Salvador. Salvador, Bahia, mano. Qual foi o período da história do Brasil conhecido como ditadura militar? De 1822 a 1889. Não sei não. De 1889 a 1945. De 1964 a 1970. Eu vou por... Não sei, eu não sei. Eu só vou chutar. Para mim, qualquer que seja. Então eu vou ABCD. ABCD. Um, dois, três. Vou para o C. C. 45 ou de 1930 a 1945. Ah! De 1964. Acertei! Mas eu não sei. Mas eu não sei. Eu não sabia disso, família. Eu só chutei A. Um, dois, três. ABC. Um, dois, três. Então... Eu não sabia esses números aqui. Eu não sei. Aí que se fosse por me dar pontos por essa pergunta, família, eu não sei nada. Eu teria errado. 4 a 1985. Eu não sei. Bônus. Ai, bônus. Qual é o bônus? Qual é o principal carnaval do Brasil? Carnaval do Rio de Janeiro. Recife, Rio de Janeiro, Salvador ou São Paulo? Carnaval do Rio de Janeiro. É carnaval do Rio de Janeiro. Eu sei disso. Eu sei disso. Esse foi o desafio de hoje. Se gostou, deixe seu like. que compartilhe com seus amigos. Até mais. Sou brasileiro. Estou me sentindo brazuca, família. Acertei. Estou emocionado. Acertei várias perguntas. Outras foi chute. Não esperava, né? Outras que eu acertei, família. Eu não tinha noção. De verdade. A fé de Cristo, eu não sabia. Só chutei. Então, outras eu já tinha um pouco. Por conta das reações. As últimas reações que reagimos. Foi muito de história do Brasil. Então, já tenho um pouco de noção. De algumas coisas. Mas os números. Dela de independência que eu sei. Esses números. Outros. Não vinha mais. Mas obrigado. O vídeo ficou louco, família. Então, não esqueça de dar uma nota para o Bento. E deixa aquele seu like. E se isso também ajudou de uma forma. Para ti também. A recapitular aquilo que é a história. Um pouco do conhecimento do Brasil. Não esqueça de comentar aí embaixo. E coloca ajudou também aqui. E deixa aquele seu like. E compartilha o vídeo para mais pessoas. Beijos e abraços. Fiquem com Deus. Não te esqueça. Não importa o que tu tenhas feito ou deixado de fazer. Deus te ama mesmo assim. Nossa, está tendo chuvas fortes aqui em Moçambique. Que algumas famílias estão ficando sem casa. Sem teto. E não está dando para fazer o vídeo. Ontem não teve dois vídeos. Teve somente um. Que eu havia gravado no dia anterior. Então, está sendo difícil. Porque fica chovendo. Fica chovendo. Nem dá para eu ir à escola. Então, é isso aí, família. Beijo e abraço. E até o próximo vídeo. Fui!